O programa a seguir é livre para Para todos os públicos Friburguenses mais uma vez levam susto com as chuvas na noite de Natal Você vai lembrar os fatos mais importantes que marcaram a saúde da cidade em 2017 Após as delícias do Natal, hora de cuidar dos quilinhos a mais E ainda hoje no Zoom TV Jornal, a presença do deputado estadual Anderson Nogueira Terça-feira, 26 de dezembro, está no ar o Zoom TV Jornal O Natal chegou mais cedo no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Venha conferir as nossas promoções Telha Precom apenas R$ 69,90 Forro PVC por R$ 11,90 Tijolo de vidro por apenas R$ 8,95 Vazo acoplado Lusarte R$ 229 Tinta Luxcolor R$ 39,95 A maior variedade de piso extra da região A partir de R$ 9,90 É isso mesmo, R$ 9,90 Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo para o Natal do Varejão da Construção Preço bom! A melhor época do ano chegou Aproveite, sorria, brinque Curta esse momento com sua família Porque é bom, é vida, é Natal PlanoSaf, o seu amigo de todas as horas Pense em uma loja completa Venha para Arabesco Aqui você encontra brinquedos, decoração, livros, presentes e utilidades para o seu lar Uma linha completa de material de escritório e escolar Além dos últimos lançamentos de livros Arabesco, perfeita para você Boa noite O Natal terminou com o susto e a preocupação dos friburguenses com os relâmpagos, chuvas e trovoadas E foi assim que muitos friburguenses se assustaram e perderam o sono na madrugada As fortes chuvas típicas do verão já começaram a aparecer Depois do último final de semana Foi a vez das chuvas da madrugada desta terça-feira Além do susto, causarem estragos na cidade Na rua 7 de setembro, com a via alagada A água invadiu estabelecimentos A praça Getúlio Vargas também ficou cheia A situação se repetiu em diversos outros pontos do centro da cidade De acordo com a Defesa Civil, a chuva está dentro do previsto para o período Foram umas chuvas completamente normais, chamadas chuvas de verão Que os friburguenses conhecem há muitos anos Desde sempre, vamos dizer assim E nós tivemos um pico de precipitação Foi na Vila Nova O pluviômetro marcou 53 milímetros Em 24 horas Outro pico, 52, um ponto abaixo foi na Grande Spinelli Aliás, Vale dos Pinheiros, perdão Segundo o órgão, não houve nenhuma ocorrência Mas os friburguenses ainda estão preocupados com essa temporada chuvosa na cidade Os banheiros da outra chuva continua tudo entupido Aquela chuvinha que deu há dias atrás, que durou apenas uns 20 minutos, alagou tudo Imagina se der uma chuva mesmo pesadona Você vê depois de tanto tempo, tantas coisas já acontecendo na nossa cidade Que é a catástrofe em 2011 Você dá uma chuva dessas e de repente a cidade toda alagada Então está sem preparo nenhum Não sei o que aconteceu, os governantes parecem que não prestaram atenção nisso Complicado demais, a gente fica super apreensivo A Defesa Civil informa que atua 24 horas na fiscalização e prevenção dos desastres A população também deve fazer a sua parte em não jogar lixo nas ruas E denunciar qualquer tipo de infração Então vamos agora à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo Quarta-feira nublada com pancadas de chuva a qualquer momento Mínima de 20 e máxima de 27 graus E no próximo bloco você vai relembrar os fatos que marcaram a área de saúde em 2017 A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento O Parque César Guine Um condomínio moderno com casas de 4 e 5 quartos E construído com as principais inovações da engenharia Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação Aguardamos você! T.T. Fashion Excelência por você Casa Friburgo Mania de vender barato Arroz Rei Arthur 5 kg tradicional R$ 10,99 Olho de soja lisa 900 ml R$ 3,39 Feijão Pereira Preto 1 kg R$ 3,49 Arroz Ouro Branco 5 kg tradicional R$ 9,50 Açúcar Refinado Guarani 1 kg R$ 1,99 Farinha de trigo Dona Benta sem fermento 1 kg R$ 2,29 Papel higiênico Carinho Gold Folhas Duplas 12 Rolos R$ 9,29 Margarina Qualy 500 gramas tradicional R$ 3,49 Ambiente e sabores exclusivos Rodízio de carnes Variedade em massas Vinho para harmonizar E sobremesas irresistíveis para encerrar Quer mais? Agora tem muito mais Chacay para você Aberto em horário estendido de segunda a quinta A partir das 18 horas Finais de semana e feriados ao meio dia Chacay Grill e Pizzaria Aqui tem tradição em gastronomia Retrospectiva 2017 Hoje você vai relembrar os principais acontecimentos deste ano Na saúde de Nova Friburgo Foi a saúde o principal desafio no primeiro ano do atual governo Que entre promessas e incertezas Abril 2017 com a missão de tornar a área uma prioridade no município Mas em apenas dois meses A pasta sofreu duas alterações Em março, uma nova secretária e subsecretária Assumiram em meio ao surto de febre amarela Com postos cheios e vacinas em falta E muita fila por parte da comunidade Eu cheguei aqui às oito e meia da manhã Entendeu? Estamos esperando aqui desde aquela hora Todo mundo, ó Criança, gente passando na frente Entendeu? Não tem organização Aí começou a chover, tumultuou tudo O ano também foi marcado pela falta de repasse de verbas Para a saúde mental A PAI, a FAP e CAPS Passaram por dificuldades para manter as portas abertas Com greves e manifestações A PAI, a FAP, todas elas estão passando por esse drama O próprio Hospital Santa Lúcia Está passando, está lá na iminência de fechar também Então, tudo por irresponsabilidade Das pessoas que estão gerindo o nosso estado do Rio de Janeiro O principal hospital da cidade também enfrentou problemas Pacientes ficaram sem água e sem orientação de onde se consultar Cirurgias foram remarcadas A unidade, então, passou por diversas obras e reestruturação Em dezembro, houve a reabertura do centro de esterilização do hospital Cada um fez um pouco Cada um passou um pincel de tinta nessa parede Cada um fez o que tinha que fazer E o trabalho foi exatamente esse Mas em junho, a unidade foi alvo de boletim de ocorrências Pelas condições do centro cirúrgico Houve também uma audiência pública E denúncia no Ministério Público Estadual Eles viram aqui o Comitê de Saúde Para prestar tudo o que eles estão fazendo Ou melhor, prestar contas de tudo o que eles estão fazendo E de tudo o que eles fizeram O ano foi marcado também Por campanhas de saúde do idoso E conscientização da população Quanto à surdez, ao câncer de pele e à AIDS Temos várias formas de prevenir Além da prevenção, nós temos também Como ter um diagnóstico precoce Um início de tratamento precoce E uma melhor qualidade de vida para esse portador O impasse do hospital do câncer Continuou durante todo o ano Em junho, nossa equipe teve acesso Às obras da unidade Além de inacabadas, diversos materiais Estavam sendo desperdiçados E faltava segurança Em dezembro, chegou ao fim a licitação do hospital E com ele, veio a possibilidade de Nova Friburgo perder a unidade E nessa ocasião, o governador se mexeu E mudou a equipe Colocando a Secretaria de Saúde à frente desse projeto O Secretário de Saúde informa Que está fazendo uma nova planta do hospital Reduzindo o tamanho dessa unidade Mas mantendo o número de atendimentos necessários Nós estamos acompanhando passo a passo essas modificações E inclusive os novos prazos que foram pedidos No último mês de 2017 A Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal Afastou a secretária e subsecretária de saúde Após dez meses de gestão Em uma operação denominada esterilização O vereador Cristiano Guenin assume interinamente a pasta Com uma nova equipe Na missão de administrar A saúde nos 200 anos da cidade E no próximo bloco O deputado Anderson Nogueira Faz um balanço das atividades Do Legislativo Estadual Voltamos em instantes Temos uma grande novidade pra você Mais uma loja aqui, do Bazar Opção Em Nova Friburgo Mais variedade, mais qualidade Mais preço baixo Venha conhecer Praça Getúlio Vargas Em frente à Rodoviária Urbana Imagine ganhar um ano de compras no Cadima Neste Natal isso pode acontecer Compre no Cadima Shopping E concorra a um ano de compras Serão três ganhadores Um deles pode ser você Cadima Shopping Aqui é Natal o ano inteiro Pra que deixar para depois A casa que você pode mudar agora Tá na hora da reforma vermar Os melhores preços Prazo facilitado E entrega rapidinha Para você construir Pintar Iluminar E decorar sua casa Às vezes É só mudar uma cor Trocar um detalhe E pronto Sua casa tá nova E seu astral também Tá na hora da reforma vermar Conselheiro e Pai Sandu Casa Friburgo Mania de vender barato Café Melita 500 gramas Tradicional R$ 9,99 Mortadela Perdigão Bolonhela 1 quilo R$ 8,99 Creme de leite Piracanjuba 200 gramas R$ 2,59 Leite em pó ninho 400 gramas Tradicional R$ 9,99 Leite em pó molico 280 gramas Tradicional R$ 9,99 Leite condensado glória 395 gramas R$ 3,25 Achocolatado em pó Nescau 800 gramas Sachê R$ 9,99 Leite macuco 1 litro R$ 1,99 O Sun TV Jornal está de volta e com o deputado estadual Anderson Nogueira. Boa noite deputado, seja bem-vindo. Boa noite Luciana, boa noite a todos os telespectadores, um prazer estar aqui. Bom, o Brasil inteiro está acompanhando a crise no governo do estado do Rio de Janeiro E os municípios vêm sofrendo com esse tipo de situação. Nova Friburgo não seria diferente. E eu já começo falando do hospital do câncer. Nós vamos perder o hospital do câncer aqui em Nova Friburgo? Olha, Luciana, nesse momento, sim. Não só Nova Friburgo, como todo o estado do Rio de Janeiro. Até porque o projeto do hospital do câncer, ele não é apenas para o município, nem apenas para a região. Ele atinge, inclusive, a Baixada Fluminense para ser atendida. O que seria muito importante para a economia local, uma vez que um dos turismos que mais cresce é o turismo de saúde, trazendo uma nova visão econômica para o município também. A gente acompanha a obra do hospital do câncer desde o lançamento da Pedra Fundamental, quando várias pessoas se acotovelaram para sair na foto. Nesse momento, todos aqueles que se acotovelaram fogem e a gente se sente até muito sozinho nessa batalha. Mas nós estamos acompanhando desde o princípio. Quando houve a primeira insinuação de paralisação das obras, nós chamamos a equipe da EMOP para vir aqui, fizemos uma visita técnica e naquele momento eles diziam, houve-se uma redução do trabalho, mas não houve a paralisação. Posteriormente, infelizmente, veio a paralisação. Nós buscamos as respostas junto diretamente ao secretário-geral de governo na época, o senhor Afonso Manerá, que dizia que era por conta de arresto nas contas do estado. Mas o próprio estado tirou da mão da Secretaria de Obras, passou para a Secretaria de Saúde e agora, nesse último momento, por uma falta de documentação, deputado. Então, mas aí que está o detalhe, por isso eu estou contando toda essa historinha. Porque o Afonso Manerá diz que era arresto das contas. E o tempo foi passando até que eu comecei a ver que havia ruído nessa informação. O que eu fiz? Uma audiência pública na LERJ, onde coloquei frente a frente todo mundo. Estado, todos os setores do estado, porque mesmo as secretarias do estado não falavam a mesma língua. A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Integração, que são os responsáveis pelo governo federal. E aí, depois de muito debate, ficou claro que o governo federal tem um recurso e ele está paralisado. Ele nunca foi utilizado porque o estado jamais entregou a documentação necessária para o governo federal. Quer dizer, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. É falta de gestão, absolutamente isso, falta de gestão. Ou seja, para o governo federal, a obra nunca começou. E o governo do estado, por uma questão provavelmente eleitoreira, iniciou as obras sem autorização federal. Essa autorização federal não veio até hoje porque o estado não conseguiu entregar essa documentação. O que é que hoje, eu tenho conversado muito com os técnicos, quase todo dia eu converso com os técnicos da Seobras. Porque o que é que acontece? Eu vendo que a coisa não estava andando depois da audiência pública e mesmo com prazos pactuados, eu fui até o governador. Eu falei com o governador Pesão. Governador, a gente precisa ver essa situação. Isso foi em outubro, no início de outubro, porque vai perder a vebra. A gente só tem até dia 14 de dezembro. O governador se comprometeu e realmente agiu. Eu soube que ele fez mudanças na equipe técnica na Seobras e passou o conceito todo para a saúde. Só que o secretário de saúde, no início de dezembro, ele me traz uma informação. Olha, eu já mexi na planta, está tudo pronto, o novo projeto está pronto. Só que eu não posso ir mais além de onde eu estou, porque a Seobras é responsável pela documentação. Eu não posso fazer essa documentação pela Seobras. A Seobras alega o seguinte. Como é uma obra que tem reforma e nova construção, ela se torna mais complexa. Para quem conhece, ali havia um prédio pronto, havia um esqueleto de um prédio atrás e haverá um novo prédio na frente pelo projeto inicial. Então, obra de reforma, você pode ter aditivos de até 50%. Você não sabe o que está atrás da parede, você não sabe como está a eletricidade e tudo mais. E obra nova, você só pode ter 25% de aditivo. Então, o jurídico da Seobras mandou fazer a separação dessas duas coisas, só que os técnicos dizem, como a obra foi iniciada sem autorização federal, para a gente se tornou humanamente, tecnicamente, impossível fazer essa separação. Eu estou explicando isso para que as pessoas entendam a complexidade da coisa. E, no entanto, na semana passada... Mas é uma complexidade burra, né? Claro, porque começou errado. Sem dúvida. Tudo que começa errado, tende a terminar errado. Sem dúvida. E eu voltei a falar com o governador agora, na semana passada, dizendo a ele, governador, perdemos o prazo, 14 de dezembro, vencer agora, o que a gente faz? E aí ele disse, antes, eu vou resolver isso e vou dar um jeito. Porque, antes de falar com o governador, eu falei com a Seobras, a Seobras falou, não vamos entregar documentação. E eu falei, governador, eles falaram que não vão entregar documentação, o que a gente faz, governador? E aí, logo depois, vem a resposta. A Seobras, não sei o que aconteceu e disse que entregaria a documentação até o final desse ano. Só que há um problema. Vai precisar, tanto do governador, como de outras forças, para pedir à Caixa Econômica que aceite a documentação fora do prazo, porque o prazo foi vencido no dia 14 de dezembro. Quanto mais tempo o Estado demorar para entregar a documentação, mais difícil fica para nós convencermos a Caixa de aceitar a documentação fora do prazo. Vamos ver até onde a gente consegue levar isso, né? É, eu tenho esperança que ainda nessa semana se resolva. Agora, eu não tenho mais o que fazer, Luciana. Eu só posso agir a partir do momento que a documentação estiver pronta. Que aí sim, eu posso ir ao presidente da Caixa, posso ir a quem quer que seja, junto com o governador. Porque acho que o governador tem que fazer esse papel para que a gente possa avançar. No entanto, eu e o deputado federal Globo entramos ainda no início do ano com uma medida no Ministério Público Federal solicitando uma investigação acerca de uma possível governador não ter feito a sua parte. E aí a gente está pedindo essa investigação também. Na área de educação, a gente teve problemas com o CVT e também com a UERJ. Como fica também essa situação? A área de Ciência e Tecnologia. Eu idealizei o Supera Rio, o movimento que começou em Nova Friburgo. A gente trouxe mais de 10 deputados estaduais à época. E a gente queria interiorizar a discussão sobre a crise. Só que não com o viés da crise, mas como solucionar a crise. Porque as pessoas sabem o porquê da crise. Então, a gente indicou ali um caminho que a inovação tecnológica é fundamental para que o Estado possa sair da crise a médio e longo prazo. Só que não há inovação tecnológica sem a universidade e sem a FITEC, onde é o que o CVT está. Pois bem, com relação à UERJ, nós fizemos vários Supera Rio universitários. Na UERJ, na UEMF, na UESO também, começando esse movimento por Nova Friburgo. Aqui em Nova Friburgo, uma conquista importante que é o muro que separa a fábrica da UERJ. Hoje, para você ter uma ideia, Luciana, o Estado comprou quatro prédios daqueles da Filó. Só dois foram entregues. Os outros dois só podem ser entregues após a separação definitiva, que deve acontecer até o final do próximo semestre. Então, o Supera Rio conseguiu esse muro para separar as unidades. E ficou indicado que a questão do do décimo igualar a UERJ, a Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, recebendo em data certa todo mês aquilo que cabe no orçamento anual, é o grande passo que precisa ser dado. A gente conseguiu essa conquista histórica agora, no final do ano. Isso é uma luta de mais de 30 anos, ou seja, não sou eu o pai da criança, sim, tem vários personagens que ajudaram. Supera Rio apenas auxiliou no reacendimento desse sonho que se tinha das universidades. A partir de 2020, autonomia plena e total. Já o CVT de Nova Friburgo, que é ligado à FAETEC, foi inaugurado em 2008. Nessa parceria entre município e Estado, ficou estabelecido que o Estado entraria com os profissionais, equipamentos e tudo mais, e a Prefeitura entraria com o espaço. A Prefeitura resolveu alugar um espaço em Olaria. Pois bem, o Prefeito Renato Bravo não pagou nenhum dos 12 meses da sua administração esse aluguel e o CVT foi despejado do espaço. Então, como o CVT foi despejado, vem a necessidade de um novo espaço para que o Friburgo não perca o CVT. Depois de longa negociação, inclusive com a participação também da Prefeitura, e fazemos esse reconhecimento, ainda que tardio, ficou estipulado que será um espaço do próprio Estado, no CIEP, em Teixeira, onde funciona também o CDERJ, e lá então vai ser o novo CVT de Friburgo. Vai dar continuidade. Vai dar continuidade. A Prefeitura assumiu o compromisso de fazer a reforma, porque o Estado não tem dinheiro para fazer reforma, até o final de janeiro, como contrapartida, já que ela não vai pagar mais esse aluguel. E aí, para que os cursos possam voltar já no primeiro semestre. Bom, o nosso tempo é curto. Eleições 2018, o seu nome vai entrar nessa competição, nessa disputa? Sinceramente, eu não estou pensando nisso ainda, e a gente está querendo fazer o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, Luciana, porque nós aprovamos já quase 30 leis. Para você ter uma ideia, a soma das leis que nós aprovamos já é maior do que qualquer deputado estadual antes de nós. Então, isso me deixa muito satisfeito. Naturalmente, como você está no exercício do mandato, se pensa numa possível reeleição. Mas hoje estou focado em poder aprovar outros projetos importantes e outros sonhos que a gente tem, principalmente, na defesa da nossa região e do interior do Estado. O Rio tem jeito, e esse jeito passa pelo interior, Luciana. Para terminar rapidinho, Nova Friburgo, 200 anos. O que fazer? Eu acho que a cidade tem que ter festa. Eu não sou daqueles que diz que não tem que ter festa. Eu acho que a prefeitura deve, sim, realizar os eventos. O que me cabe, como deputado estadual, é no Rio de Janeiro. A gente aprovou a lei que estipulou 2018 como o ano de Nova Friburgo no Estado do Rio. Na Alerje, a gente já está com uma programação prevista para abril e maio, onde a gente vai usar o Palácio Tiradentes, com o objetivo de aproveitar a capital, que é o maior indutor de turismo do Brasil, para vender o nome de Nova Friburgo cada vez mais forte. Agora, eu acho que mais do que a festa, para além da festa, é necessário pensar a cidade para os próximos 200 anos. Que tipo de cidade nós queremos para o futuro? Tem que se pensar a partir de agora. A festa é importante, só que eu acho que ela tem que ocupar 30% do espaço. Os outros 70% é para a gente sonhar o que se quer dos próximos 200 anos. Obrigada, Anderson, e até a próxima oportunidade. Muito bom estar aqui mais uma vez, Luciana. Eu que sou um pouco filho da casa, tenho o maior orgulho de fazer parte da família TV Zoom há mais de 15 anos. E é um privilégio estar aqui, podendo prestar contas do nosso trabalho e dizer que a gente acredita em Friburgo, que o Rio vai superar essa crise, o Rio tem jeito. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, um breve intervalo. O Zoom TV Jornal volta em instantes. A Giga Link está em Lumiar e com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Giga Link é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. A melhor época do ano chegou. Aproveite, sorria, brinque, curta esse momento com sua família. Porque é bom, é vida, é Natal. PlanoSaf, o seu amigo de todas as horas. E após as delícias do Natal, é hora de dar uma trégua na alimentação. Pelo menos até o Réveillon. Para muitos, Natal é sinônimo de comer até dizer chega. E a internet, como sempre, não perdoou. Vários memes, aquelas imagens nas redes sociais, foram criadas para mostrar um pouquinho do estrago feito pelas comidas natalinas. Hoje, 26 de dezembro. O Natal já passou, a cumilança também. E é dia de gastar aquelas calorias que foram ingeridas. E é por isso que a gente veio aqui conferir um pouquinho de como o pessoal está queimando as calorias. Com as academias em recesso, o Friburguense não deixou o projeto Verão de lado, nem o cuidado com a alimentação. Na manhã de hoje, na Via Expressa, algumas pessoas levantaram cedo para aproveitar o tempo agradável e não sair do ritmo. Pelo menos até os próximos cinco dias na festa de Ano Novo. Então hoje, 26 de dezembro, aqui na Via Expressa, para queimar um pouquinho das gordurinhas do Natal? Exatamente. Continuar o treino. Do ano todo, porque não adianta a gente passar só o Natal e, acabou o Natal, não fazer nada. Volta tudo e é sempre bom estar cuidando da saúde, né? Independente de Natal ou qualquer outra data festiva. Eu sempre corro, mas digamos que também, né? Para gastar um ano. Se bem que eu não comi muito no Natal, não. Eu não sou de comer muito, não. Agora eu estou queimando um pouquinho as calorias que eu ingeri durante o Natal. E aí ainda vem o Ano Novo, né? Então a gente tem que dar uma caminhadinha para poder queimar um pouquinho, para o colesterol não subir, a glicose. Então a gente tem que dar uma amenizada aqui, né? É, dia 26 é o dia de limpar o organismo. Tirar tudo que a gente colocou de ruim e botar para fora. É, para se cuidar, vale a pena o esforço, não é mesmo? O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da construção, preço bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho